A soja atingiu o mais alto valor da história, chegou a R$ 126,00 no porto de Rio Grande. E aí, será que este é o limite? O consultor Evandro Oliveira afirma que devem haver novas altas, ou melhor, podem haver novas altas nos preços. Vamos ver. Olá pessoal, os preços da soja permanecem disparando no mercado interno. Então, muito disso por conta da escassez de produto, escassez de soja disponível, onde a comercialização já se encontra bastante avançada, restando pouco entre 4% e 2% de soja ser comercializado, o que tem trazido uma necessidade por conta da indústria que tem distorcido as cotações no mercado físico. A tendência muito da aposta da ponta vendedora é de que sim, os preços venham a subir, a se elevar ainda mais, por conta dessa necessidade. Lembrando que temos aproximadamente 4 meses de comercialização e a tendência é de que os preços se elevem até o final do ano. O dólar tem seu papel nisso também, se mantendo elevado aí nas últimas semanas. O dólar na casa dos 5,30, 5,33, tem sim influenciado de certa forma na relação das cotações. A comercialização da comodice, da safra atual, como foi dito, já se encontra entre 96% e 98%. E da safra nova, lembrando também que já se encontra bastante adiantada, onde os principais estados realizaram praticamente metade da sua safra. E aí Legenda Adriana Zanotto